Olá gente, meu nome é Sara Reis, nós somos aqui do Cristão Mais, nós estamos aqui com essa presença ilustre, importantíssima que é o Azaf, e eu quero te perguntar, quem é o Azaf? É o Azaf Borgo, é um mineiro de coronel fabriciano de 57 anos, que esse ano completa 40 anos servindo ao Senhor no Ministério de Louvor e Adoração, pastoral, e agora como jornalista servindo a Igreja no Oriente Médio para a honra e glória do Senhor, e eu louvo a Deus pelas oportunidades que Deus me deu foi um homem, Azaf foi um homem que aproveitou bem os seus talentos tudo que eu aprendi a fazer, eu usei para a glória de Deus, e ainda uso, e vou continuar usando nos últimos 6 anos eu estou escrevendo, lancei um livro, Adoração, Quando a Fé se Torna Amor e agora recentemente um livro de princípios de um pai para seus filhos e assim por diante, que usa bem o potencial para servir a Deus Amém, ele já respondeu a segunda pergunta, que eu ia perguntar quantos anos do Ministério, são 40 anos 40 anos e aqui tem a terceira pergunta, existiam muitos tabus, né, com respeito a adoração dentro da Igreja como foi esse romper no seu Ministério? Bem, a primeira vez que eu fui ensinar música Super Abunante Graça, tinha um coral na Igreja um coral todo ficou de pé, virou de costas e cruzou os braços em protesto, né e cantar graça, super abunante graça, né, com violão, alegria, salmo, celebração realmente tudo isso foi um tabu, mas que foi sendo quebrado através da perseverança e da própria obra do Espírito Santo na vida da Igreja porque as coisas que são de Deus, elas permanecem e eu acredito que o mover de Deus, o louvor e a adoração na nossa vida e na vida de tantos outros irmãos que começaram junto comigo, foi permanente Amém E sua família? São em quantos? Todos envolvidos no Ministério? Sim, nós somos, Rosane e eu, né, sempre juntos sempre ministrando, sempre louvando a Deus depois veio a nossa filha Aurora e depois de seis anos veio o André hoje nós somos uma família que serve ao Senhor juntos meu filho já toca e assim nós vamos, cada dia, servindo ao Senhor juntos levando a glória de Deus para a nossa terra Eu acho que ele já respondeu também um pouco a próxima pergunta que é como conciliar o Ministério com a família, mas todos são envolvidos Isso, a conciliação, ela é, ao mesmo tempo que ela é simples ela envolve muito trabalho, isso é cada um de nós tem um dom então a gente tem que descobrir não é todo mundo ser o Asaf nem ser a Rosana a Rosana tem os seus dons e eu tenho os meus eu escrevo e ela corrige, sempre eu escrevo e eu corrijo e tem 16 erros e ela acha 64 então cada um de nós tem um dom diferente e aí meu filho também escreve, ele canta, ele toca, ele toca violino eu não toco violino, ele optou pelo violino, eu toco violão então cada um de nós faz um pouquinho Aurora dança e nos alegra é aquela princesa do nosso lado sempre então a gente conciliou isso desde o princípio tendo o mesmo alvo o que fortalece a família junta no Ministério é nós termos um alvo comum isso é, todos nós estamos vindo para essa direção Amém! Existe ainda algum sonho que deseja realizar? Tem muitos sonhos na vida enquanto tiver uma nação que eu não fui ainda, que eu não ministrei, que eu não proclamei ainda meu sonho não está realizado pisar nas nações eu tenho mais nações eu preciso ir para outros lugares, outros povos puxa, esse ano eu aumentei uma nação colônia, nunca tinha uma colônia Glória ao Senhor Jesus e assim vamos nós vamos pela terra afora pra finalizar esse tempo queria que o com as suas artes deixassem uma mensagem pra você que é do site Cristian Mais pra todos que irão assistir esse vídeo abençoando, direcionando algo do coração Glória a Deus tem um texto no meu coração que sempre me acompanha nessas horas de deixar alguma coisa que é a 2ª Crónica 16,9 quanto ao Senhor seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele Amém! a coisa mais importante da vida é manter o coração totalmente do Senhor Amém! nós agradecemos todo o nosso coração pela presença Amém! por esse tempinho que ele concedeu pra gente depois desse tempo de ministério desse tempo de ministração Deus abençoe toda a sua casa toda a sua família Amém! seu ministério pelo carinho e pela entrevista Deus abençoe Amém! 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 Amém!